Atualmente a Globo tá reprisando a novela Pega Pega e tem muitos atores ali no elenco Um dos atores, gente, ele é assumidamente homossexual, é casado, tem um marido Inclusive na pandemia eles fizeram várias publicações, várias brincadeiras nas ricas sociais E tá repercutindo muito porque muitos fãs desse ator não sabiam que ele era casado, não sabem quem é esse marido A gente não vai contar pra você quem é, mas desde já eles falam, ó Falem o que quiserem, mas tenham respeito, lembrando que homofobia é crime aqui no Brasil Antes de trazer os detalhes pra você eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar Pra se inscrever aqui no canal é rápido, fácil, basta você clicar no botão vermelho da inscrição Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho, minha gratidão sempre a você que tá aí do outro lado Vamos então aos detalhes, né? Ator da novela das sete, pega-pega, é o Rodrigo Fagundi, gente Ele faz aí um dos personagens centrais da trama Ele é casado, né? O marido dele é Wendell Bendelak, é o nome mais difícil aí E a gente tem fotos dos dois, tanto do Rodrigo como do Wendell Bendelak Ele também é ator, né? Inclusive eles refizeram algumas capas famosas durante a pandemia Estão felizes, estão juntos, a gente, claro, deseja que eles sejam cada vez mais felizes Respeita tudo, gente Te encontro na próxima conexão E aí